Apenas 5% das pessoas conseguem resolver os problemas de probabilidade. Você está nesse percentual? Agora, se você estiver, vem comigo. Se você não estiver, cara, vem comigo que você vai estar muito próximo. Vamos lá? Eu sou o Renato, um dos criadores do canal Matemática para Passar, que você está vendo aqui agora, que hoje consta com mais de 582 mil inscritos, e do site Matemática para Passar. E nesse vídeo eu vou te ensinar a probabilidade de tudo o que você precisa para a PRF. Então, se embora lá. Primeira coisa, o que é probabilidade? Probabilidade é a chance de acontecer algo. Probabilidade é isso. Sempre que você estiver com dificuldade de saber, a probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. Sempre. Pode substituir a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance disso acontecer? Porque você o tempo todo, probabilidade, está o tempo todo direto na nossa vida. Ah, qual é a chance de eu ganhar isso? Qual é a chance de eu acertar uma questão que eu não sei, que eu vou chutar, essas coisas todas. Beleza? Agora que a gente já sabe a ideia de probabilidade, vamos para aplicando e aprendendo com o método MPP. Porque o método MPP é assim, é prática. É diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque até hoje você faz cursos que te dão a teoria, a aula de teoria, e aí no final, um monte de teoria, que tu não entende nada, no final te dão duas questões, e depois te dão PDF com questão resolvida, tudo mais é legal. Mas o aluno fala muito para a gente que precisa de ver o professor resolvendo. Por isso que o nosso curso para PRF, nós resolvemos mais de 250 questões no curso teórico. e ainda tem a parte de curso e exercício dentro do curso. Mas enfim, vamos voltar aqui. Primeira coisa que você precisa saber. O caso geral da probabilidade. Como é que eu faço para encontrar sempre probabilidade? O caso geral. Probabilidade sempre é o que eu quero... Vou fazer aqui que fica melhor. Probabilidade sempre é o que eu quero sobre o total. Ah, é sempre assim, Renato? Só toda vez. Por exemplo, você está em uma prova, não é o caso do SESP, que é certo e errado, né? Mas uma prova de cinco opções, ABCDE. Qual é a chance de você chutar e acertar? O que eu quero? Acertar uma, num total de cinco. Deve ter gente que até falou, é 20%, né? Mas enfim, é assim que a gente vai trabalhar. Vem comigo. Deixa eu trocar aqui. Vamos ver esses exemplos aqui. Vamos botar em prática, porque na teoria tudo é lindo. Na prática é que a gente vai fixar. No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter o número 4. Olha, você está lançando o dado, e na letra A ele quer a probabilidade de sair o número 4. Como assim sair o número 4, Renato? Ué, você vai lançar o dado, e ele quer qual é a probabilidade de sair o 4. O que você pensa? Probabilidade, o Renato falou que é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que saia o número 4. O número 4 é um número. Então, eu tenho uma chance num total de 6 números que existem no dado. Show de bola? É um sexto. Vamos para a letra B aqui. Viu? O que eu quero sobre o total. Letra B. Probabilidade de sair um número ímpar. Probabilidade de sair um número ímpar. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar, galera? É o que eu quero sobre o total. No dado, quais números são ímpares? 1, 3 e 5. Ou seja, o que eu quero? Eu tenho 3 chances num total de 6. Beleza? Por quê? O dado vai de 1 até 6. Então, de sair o número ímpar é 1, 3 e 5. Show? Agora, vamos dividir aqui geral por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, isso dá 1. Então, isso dá 1.5. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui a letra C, galera. A letra C. Probabilidade da letra C de sair um número maior do que 2. Que é a probabilidade de sair um número maior do que 2. Aí, você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Sai um número maior do que 2. Galera, maior do que 2. O que eu quero? Que o número seja maior que 2. Quais números são maiores que 2? 3, 4, 5, 6. Então, o que eu quero são 4 chances num total de 6. Beleza? Aí, eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 2. Isso daí vai dar 2 terços. Tudo bem? Tudo lindo até aí? Probabilidade, 2 terços. Acabou. Sem estresse para você. Maravilha? Probabilidade é isso. Diretão. Só que aí, você tem que saber as regrinhas que existem. As principais são regras do O e regras do E, cara. É o que cai. Vamos aprender comigo aqui, ó. Regra do O. Probabilidade para encontrar aquilo ali. Agora, a gente vai aprender a regra do O. Como é que eu faço a regra do O? Lembra que a regra do O, você soma. A regra do O, lembra de soma. Porque você vai ter um caso e depois vai ter o outro. Então, você soma. Só fica ligado nisso aqui, ó. Também chamada de probabilidade da união. Se tiver... Se liga. Interseção. Se tiver interseção, você diminui ela. Diminui ela. Vou botar com essas palavras. Diminui ela. Tá bom? Então, se tiver interseção, você diminui ela. Simples assim. Regra do O, eu somo. Mas toda vez que tiver interseção, você diminui ela. Acabou. Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, foram consultadas 500 pessoas. O resultado foi o seguinte. Ó, já deu o total. 300 leia o jornal A, 150 leia o jornal B e 100 leia os dois jornais A e B. Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade de que ele seja leitor do jornal A ou do jornal B? Ai, meu Deus. Falou, não falou, falou. E assim, você tem muita dificuldade em interpretar. E o que eu estou te ensinando agora, eu nem te falei o que é. É um dos pilares do método MPP, que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, galera? É um método onde nós te ensinamos a interpretar os problemas. Ou seja, você... São três pilares no método MPP. Você primeiro aprende a interpretar com o método dos 50. Depois você aprende a estudar de maneira correta a matemática com um R, estudar, revisar, exercitar. E também a operacionar o negócio, saber o que deve se usar. E depois a técnica 20-80, que é para você ganhar tempo. Método dos 50. O que é o método dos 50, galera? Você sublinha e interpreta o que o problema quer. E aí você já resolve 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E essa é a sua dificuldade, identificar o que o problema quer. Só que agora acabou. E probabilidade é muito simples. Por quê? Porque você sempre vai ter ali. No ruim de tudo vem escrito chance, tá bom? Aí eu vou separar aqui as coisas. Total, 500. Jornal A são 300. Jornal B são 150. Opa, 1.500 não, 150. A e B são 100. Ele quer a probabilidade, pessoal, de você ter o jornal A ou o jornal B. Probabilidade de ser o A ou o B. Opa, falou. Ou, o que eu tenho que lembrar? Que eu somo. E se tiver interseção, você diminui-la. Nesse caso, tem interseção? Tem aqui, ó. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai somar o 300 com o 150 com a interseção, que é 100. E vai dividir pelo total, que é 500. Acabou. 300 mais 150, menos 100, sobre 500. Acabou. Então, vamos lá. 300 mais 150, 450 menos 100, 350. Sobre o total, que é 500. Show? Aí eu vou dividir aqui, ó. Vou cortar o zero. Tuf, tuf. Isso daí vai ficar 35 sobre 50. Se você quiser em percentual, o jeito que o CESP cobra, vem comigo, que eu vou te mostrar daqui a pouco, quando a gente chegar em questões de prova. Porque o método MPP é assim. Aplicando e aprendendo com o método. Teoria, aplicando e aprendendo. Porque não dá para ficar só na teoria. Questão de prova. É assim que a gente trabalha. E aí, se você quiser passar para percentual, basta você multiplicar a fração por 100%. Tudo bem? Ah, é sempre, só, toda vez. Ó, 100% com 50 dá 2. 35 vezes 2 dá 70%. Show? Está aí. 70%. Então, deu 70%. Show? A ou B é 70%. Maravilha? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora lá fazer aqui, aprender agora a regra do E. Mas, Renato, regra do E você faz o quê? Multiplica. Regra do E você faz o quê? Multiplica. Sem quiri, quiri, coró, 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 coró. Você pega E, multiplica a parada, sem se estressar. Vamos lá? Comigo. Como é que eu sei que eu vou usar o E ou o O, Renato? Vai aparecer o O ou vai aparecer o E? Às vezes, vem na interpretação, mas eu vou te ensinar tudo. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Vamos lá? Fazer aqui a divisória. Vamos lá. Numa urna existem três bolas azuis, duas bolas amarelas. Qual é a probabilidade de se retirarem duas bolas sucessivamente sem reposição? Sendo. O sem reposição quer a parada. Sendo. Letra A. O que diz a letra A? A letra A fala. Ele quer a probabilidade de tirar duas bolas sucessivamente sem reposição. Sendo. E eu vou deixar aqui em cima separado. São três azuis e duas amarelas. Num total de quanto? Total de cinco. Sempre separa o total para as questões de probabilidade. Está bom? Ele quer a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela. É isso que ele quer. Ai, meu Deus. Repara. Defineu a ordem. Primeira azul e segunda amarela. É sem reposição. Então, probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Primeiro azul. Quantas azuis eu tenho? Três. Num total de cinco. Vezes. Ué, Renato. Por que vezes? Porque ele botou quem aqui? Botou o E, né? Botou o E. É vezes na parada. Então, o E vezes segunda amarela, galera. Para ter a segunda amarela. Vamos lá. Para você ter a segunda amarela. O que eu quero? Amarela. Como é sem reposição, eu tenho que ver se já saiu uma bola amarela. Já saiu uma bola amarela? Não. Bom, então eu continuo tendo duas bolas amarelas, mas o meu total não são cinco. O meu total são quatro. Por que o meu total são quatro, Renato? Porque já saiu uma bola, uma bola azul, correto? Já saiu uma bola azul. Logo, o total diminui. Beleza? Agora, eu vou multiplicar aqui. Como é que multiplica a fração? Aqui, olha. Tuf, tuf. Fica tranquilo. Nosso curso da PRF tem um módulo de matemática básica para tu recordar tudo isso. Três vezes dois, seis. Cinco vezes quatro, vinte. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir geral aqui por dois, né? Por dois mesmo. Isso daí vai dar três décimos. Aí, se quiser passar para a fração, eu te ensinei. Renato, como é que o CESP cobra? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Calma. Tempo. Calma. Beleza? Confia no pai que o resultado vai. O resultado vem. O resultado vai. Olha. Confia no pai aqui. Agora, ele quer a probabilidade de ter as duas azuis. Ou seja, ele quer a probabilidade de ser azul e azul. Azul e azul. Beleza? Duas azuis. Sem problema. O que eu quero? Duas azuis. Quantas azuis eu tenho? Três. Primeira três. Num total de cinco. Vezes, porque é o E. Agora, quando eu vou tirar a segunda, eu não tenho mais três bolas azuis. Eu tenho apenas quantas? Duas. Por que eu tenho apenas duas? Porque uma já saiu e não voltou. Duas. Num total de quatro. Maravilha? Duas de quatro. Show? Zero trauma. Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar em cima e embaixo. Três vezes dois, seis. Cinco vezes quatro, vinte. Vou dividir geral por dois. Seis por dois dá três. Vinte por dois dá três décimos. E deu a mesma coisa. Por acaso. Tá? Por acaso deu a mesma coisa. Não quer dizer que vai ser sempre a mesma coisa. Vocês ficam logo buscando, né? Algo para ser sempre. Não vai ser. Então, três em cinco. Depois, eu não tinha mais três azuis. Eu tinha apenas duas. Porque uma já saiu e não voltou. Em quatro. Beleza? Agora, vamos para a letra C. O que diz a letra C para a gente? A letra C que tu tem que tomar cuidado na pegadinha, tá? SESP faz muito isso. Olha, ele quer a probabilidade de ser uma azul e outra amarela. Galera, qual é a diferença da letra A para a letra C? Na letra A, ele definiu a ordem. Repara. Na letra A, ele definiu a ordem. Ele falou quem é a primeira e falou quem é a segunda. Já na letra C, ele não definiu a ordem. Como ele não definiu a ordem, pessoal, o que vocês vão fazer? Vou te mostrar aqui agora. Então, ele quer a probabilidade de ser uma azul e outra amarela. Então, tem que ser azul e amarela. Só que não definiu a ordem. Então, vou fazer aqui normal. Azul. O que eu quero? Uma azul. Quantas azuis eu tenho aí, galera? Eu tenho 3, num total de 5, vezes a amarela. Quantas amarelas eu tenho, galera? 2, só que num total de 4. Porém, ele não definiu a ordem. Quando ele não define a ordem, pessoal, você vai ter que multiplicar pelo fatorial. Como ali são dois diferentes, você multiplica por 2 fatorial. Ah, é sempre, Renato? Só toda vez. Multiplica por 2 fatorial, que é 2. Se fossem 3 diferentes, multiplicaria por 3 fatorial, quando não defini a ordem. Se tiver elemento com repetição, você vai multiplicar por permutação com repetição. Sempre assim. Show de bola? Se fosse azul, azul e amarela, né? Você faria assim. Enfim, não é o caso aqui. Agora, faz isso. A maioria das questões são assim. Lá no curso, a gente explica passo a passo isso daí. Agora, vamos lá. Vou multiplicar em geral. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Sobre 20. Show? Vou dividir em geral por 2. 12 por... Aqui já dá para dividir por 4, né? Vou dividir por 4 logo. Tá? Para a gente ganhar tempo. Mas, Renato, eu não sei simplificar. Por isso, é a importância de você ter a base. Você tem duas opções para estudar com a base. Tem um módulo gratuito aqui no YouTube de matemática básica. Inclusive, está até na descrição. Pode começar por ele. Mas, se tu quer ir para a PRF, no nosso curso da PRF, tem um módulo de matemática básica exclusivo para alunos. Porque esse do YouTube é muito bom, mas o que está lá é muito melhor. Tá? 12 por 4 dá 3 décimos. De novo, 3 décimos. Ai, Jesus. Não é? 3 décimos não. 3 quintos. Tá maluco? Porra, tá maluco, Renato? Fiquei aqui, porra. Ele tá doido. 3 décimos. 3 quintos, na real. Né? 3 quintos. Show de bola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Maravilha? Então, bora lá. Seguir para a letra D. A letra D... Quando ele manda assim para vocês, serem da mesma cor... Deixa eu voltar aqui. Probabilidade... Não. Vai, caneta. Ele tá pedindo para vocês aí. Probabilidade de serem da mesma cor. Galera, quando ele pede a probabilidade de ser da mesma cor, na real, ele tá pedindo a probabilidade de ser o quê? Azul é azul e azul, ou amarelo e amarelo. É isso que ele tá pedindo. Azul e azul, ou amarelo e amarelo. Exatamente isso que ele tá pedindo. Deixa eu beber uma água. Exatamente isso que ele tá pedindo. Azul e azul, ou amarelo e amarelo. E aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Cara, simples, simples, simples. Vamos fazer azul e azul. Quantas azuis eu tenho? Três, num total de cinco, para a primeira. Na segunda, duas, num total de quatro. E multiplica, ou soma. Então, aqui eu vou botar um mais. Agora que você tem que tomar cuidado, e a maioria das pessoas erram. Presta atenção. Sempre que aparecer o ou. Muda o caso. Ou seja, reseta. Volta tudo ao normal. Quando você chegar nessa daqui do amarelo, você vai ter a mesma quantidade de azuis, amarelos, vai ter tudo. Voltou, o total ser cinco. Quantas amarelas eu tenho? Duas, num total de cinco. Vezes, na segunda eu vou ter uma, num total de quatro. Por quê? Voltou tudo ao normal. É natural. Você provavelmente já fez isso também. Ou até pensou isso agora, que aqui ia ficar dois de três. Mas não. Apareceu o ou, separa. É um novo caso. Tudo bem, é como se colocasse tudo de volta. E vamos tentar de novo. Está legal? Aí, aqui vai ficar três vezes dois, seis sobre vinte. Mais dois vezes um, dois sobre vinte. Atenção! Eu sei que a mão coça para simplificar. Mas, nesse tipo de questão de probabilidade, não simplifique. Por quê? Porque os denominadores estão iguais. Então, repete os denominadores e soma os expoentes. É mais fácil. Seis mais dois é oito. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre! Então, eu vou dividir geral por quatro aqui. Oito por quatro dá dois. Vinte por quatro dá cinco. Então, a resposta é dois quintos. Essa é a probabilidade. Se você quiser passar para percentual, você já te ensinei. Ah, mas como é que o CESP pode me cobrar isso? Agora, nós vamos ver questões de provas. Mas, antes disso, vamos recordar aqui o que nós aprendemos. Opa! Vamos recordar aqui o que nós aprendemos. Vem comigo, ó. Primeiro, nós aprendemos a ideia de probabilidade, a teoria, né? De probabilidade, o que é. E aí, meu irmão, o método MPP é prática, velho. Já fomos direto aplicar, já fomos direto aplicar. Aprendemos o conceito, depois o ou, regra do E. E agora, vamos para as questões de prova. Se você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações, eu vou salvar, acabando aqui, eu vou salvar em PDF, entra no nosso canal do Telegram. Você entrando no nosso canal do Telegram, você vai ser avisado, vai receber o resumo, e vai ser avisado de todas as aulas que nós fazemos semanalmente. Todo dia tem aula aqui, tá? Só domingo que a gente dá a descansada. Até sábado tem as aulas da ESA, né? Mas, enfim, não é o caso de vocês. Mas, enfim, pode te ajudar. Beleza? Então, vambora. Bora lá fazer as questões. Aí você, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Como é que eu faço isso? Galera, vamos lá. Agora é para avaliar as questões de prova. Já comecei lá. Mas eu te falei sobre uma coisa chamada método 250. Eu te expliquei os três pilares do método MPP, e agora eu vou te falar sobre o método 250. Método 250 sublinha. Você sublinha e interpreta, para interpretar o problema. Prova da CESP. Sempre tem um texto enorme. Você fica perdidinho. Agora, na matemática e no raciocínio lógico. Vou falar só da matemática aqui, porque PRF, apesar do edital estar escrito raciocínio lógico e matemático, só cai matemática. Entenda isso. Gente, gente, o que vocês vão ter que fazer aqui? Pula o texto. Vai direto no item. Se precisar do item, você volta. A maioria das questões não precisa. Beleza? Mas vamos lá. A probabilidade... Opa! Médodo 50. Já sabe o que é a probabilidade. De retirar dessa caixa, de maneira aleatória, um cartão correspondente a um quadrado que não tenha sido pintado na cor marrom é inferior a 0,72. Então, o que você precisa aí? Você precisa achar quantos não foram pintados na cor marrom e o total. E eu vou voltar para o texto. Vamos lá. Um tabuleiro... Olha a diferença. Você está voltando no texto sabendo o que quer. É totalmente diferente. Um tabuleiro de quadrado e quadriculado semelhante a um tabuleiro de xadrez com 12 linhas e 12 colunas e, portanto, com 144 quadradinhos pintados. Opa! É o total. 54 na cor azul. 30 na cor marrom. Opa! 40 na amarela. E 20 na verde. A cada quadradinho é associado um cartão com dois números que indicam a posição do quadradinho no tabuleiro. Primeiro número... Galera, não vou nem continuar a ler porque eu já tenho como achar a quantidade. E aí, como é que vai ficar o total? Ele falou que a probabilidade de não ser marrom... Falou isso. Não ser marrom é inferior a 0,72. Falou exatamente isso. Eu vou fazer nesse espaço. Você vai ver como é possível. Então, vamos lá. Não ser marrom. Galera, pensa comigo. Qual o total de quadradinhos? 144. Quantos são marrom? 30. Então, quantos não são marrons? 114. Tá? Aqui vai ficar 144 menos 30. Vocês estão escutando aí um porquinho. Eu estou gravando de casa, né? E aí aconteceu. Hoje eu até ia gravar do estúdio, mas... Acabou que está sem internet. Mas aí... Estava sem internet lá. Então, estou gravando de casa. Enfim, aí tem essas coisas. Mas é uma criança, velho. Família, meu irmão. 114 sobre o total, que é 144. Ele falou que isso é inferior a 0,72. Inferior é menor. Aí entra o bizu. Lembra que eu te falei o tempo todo ainda agora? Ó, CESP. Dificilmente tu vai precisar botar em porcentagem. Vou te mostrar o jeito que eles cobram. Geralmente o CESP faz isso. Inferior, superior. Tá? Então, quando ele botar inferior, tu já bota. Superior, tu bota. Agora, o grande bizu é... Passa isso para a fração. 0,72, pessoal. É 72 sobre 100. Correto? Essa é a importância da matemática básica, que não te dão, né? Mas aqui você tem. Porque você precisa disso. 72 sobre 100. Agora, pega o bizu, porque o que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso e tu não vai querer outra vida. Com certeza você já aprendeu isso dividindo. Tu vai dividir 114 por 144. Vai dar uma conta astronômica. Tu vai se perder e não vai conseguir. Aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou simplificar. Vou dividir aqui, ó. Na humildade, dá para dividir por 2, tá? 114 dividido por 2 dá 57. Então, aqui vai ficar 57 sobre 72 menor que 72 sobre 100. Não mexe no 72 sobre 100, porque embaixo está 100 e é fácil, porque a gente vai fazer já, já. Tá bom? Agora, 57 por 72 dá para dividir por 3. 57 dividido por 3 dá 19. Então, isso daqui vai ficar... Vem comigo. Olha para cá, meu irmão. Não pisca, que eu estou te dando poderes. 19 sobre 24 menor que 72 sobre 100. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Não, não estou, não. 72 sobre 100. Agora, é mais fácil você dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, o que tu faz? Tu multiplica cruzado. Esse é o grande bizu. Só que sempre que você multiplicar cruzado, você deixa essa cara aqui do lado, ó. De cá. Como assim? 19 vezes 100. 1.900. Menor que 24 vezes 72. Aí, tu tem que fazer essa conta. Mas é uma conta tranquila. 1.728. 1.728. E aí? 1.900 é menor que 1.728? Não. Então, o item está errado. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Não precisa dividir. Você vai simplificando na humildade ali e resolve o teu problema sem estresse. 1.900 é menor. Renato, se desse maior, aí... Não. Beleza? Se desse ali, 1.600 é menor que 1.728? Sim. Resposta é certa. No certo e errado, a gente sempre costuma falar para o aluno que na hora a gente resolve e no final a gente pergunta para a questão. E quando você pergunta, você tem duas respostas, sim ou não. Talvez, nesse caso, é sim ou não. Se a resposta for sim, o item é certo. Se a resposta for não, o item é errado. Esse método que eu acabei de ensinar, você pode usar para arrebentar no SESP, porque o tempo todo tem isso. E aí você vai conseguir desenvolver. E ter o mesmo resultado que o Jorge e o Renato. Olha aí, nosso aluno. Agradeceram ao meu xerar Renato e ao Lustro Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. 15 dias antes da prova da PRF, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática sesperiana. Mas das oito questões, acertei cinco, deixei em branco três para não perder. Isso fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que com a didática de vocês, avancei significativamente. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Jorge e Renato. Jorge e Renato, foi um prazer participar disso com você. Você viu que em 15 dias ele conseguiu mandar bem com o método MPP. Renato, quanto tempo eu preciso para ter resultado? Gente, se você está preocupado com o tempo que você vai ter que estudar para ter resultado, não vem estudar com a gente. Porque a gente não quer pessoas que querem resultados rápidos. Porque a gente não acredita em resultado rápido. Apesar dos nossos alunos terem resultado rápido e a gente saber disso. A gente acredita no processo. Qual é o processo? Nós temos o nosso curso de raciocínio lógico matemático para PRF. Nele você vai ter, você tem um ano, o prazo de acesso dele é por um ano, tá? Nele você vai ter tudo passo a passo. Os três pilares do método explicado. Você vai começar com o módulo de matemática básica, porque nunca te ensinaram a matemática básica. Tem pesquisa que diz que apenas 8% dos adultos dominam matemática portuguesa. Então assim, cara, é pouquíssimo no Brasil, num país que é enorme. Então sabendo disso, nós criamos o matemática básico. Tem um gratuito aqui no YouTube, você pode assistir, se não for ser nosso aluno agora. E se você, ah não, eu quero ser PRF. Cara, esquece do YouTube, faz do site que ele é muito melhor, tá? Muito melhor do que o que está aqui, a gente fez muito melhor, beleza? E aí, se você quer vir junto com a gente, acredita no processo, acredita no método que vai te dar o passo a passo. Vai ser um prazer. Aqui embaixo tem um link na descrição, e agora deve estar aparecendo aí em algum lugar, um cartão com o link do nosso curso. Vem, aproveita que hoje ele está com mega desconto, tá bom? Hoje ele está com mega desconto, aproveita um ano de acesso e você vai ter tudo. Renato, se sair o edital e tiver alguma mudança, vocês vão, no raciocínio lógico, matemática, vocês vão botar, tá? Ah, é uma das cláusulas do curso, tá? Das regras do curso, a gente vai botar lá pra vocês. Então, cara, tá aí, é com você, nós estamos aqui pra te ajudar. E se você achar que não está pronto pra se aprovar, pra aprender matemática e ser aprovado, tudo bem. Continue estudando no YouTube, tem muito conteúdo gratuito que é melhor do que muito curso que tu já fez aqui, tá legal? Então, bora lá, estou te aguardando, bora pra lá. Renato, me convence a comprar teu curso. Cara, não compra, eu não quero convencer ninguém. Você que tem que ver se vai ser bom pra você. Você acha que vai ser bom pra você? Cara, foi bom, foi o melhor pro Jorge Renato. Pode ser pra você também. 15 dias ele conseguiu, né? Agora vamos lá. Continuando nossa aula, tá aí embaixo, método 250. Simbora. Simbora. Os indivíduos, S1, S2, S3. Alô, galera da PF. Estamos gravando, galera que de repente está assistindo aqui também vai fazer PF. Estamos gravando, curso de estatística. Vai sair o curso, tanto que a gente nem está oferecendo o curso de raciocínio, já tem gravado. Vamos esperar sair de estatística. Previsão de dezembro, ele está pronto. Dezembro, Renato, cara. Então, hoje é que dia? Hoje é dia 28, cara. De outubro. Um mês, basicamente. Então, vamos lançar o curso. E vai estar sensacional. O Marcão está quebrando tudo. Estatística vai ser com ele. Está quebrando tudo. Está muito bom, muito bom mesmo. Tá bom? Mas, enfim. E aí, em breve, nós vamos corrigir até a prova da PRF. 2019 a gente vai botar aqui. Não tem ainda no canal. Vai entrar na área do aluno. Tá? De 2013 tem aqui. E o IPF a gente vai corrigir também em 2018. Vamos lá. Os indivíduos S1, S2, S3 e S4. Eles suspeitam. Pula o texto. Considerando que a conclusão ao final do interrogatório tem a de que apenas dois deles mentiram. Então, apenas dois mentiram. Mas que não fora possível identificá-los. Escolhendo-se ao acaso dois entre os quatro para novos depoimentos, a probabilidade de apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório é superior a 0,5. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos voltar no texto, né? Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um lícito penal, foram interrogados isoladamente nessa mesma ordem. Um depoimento com relação à responsabilização pela prática do ilícito, do ilícito, S1 disse que S2 mentiria, S2 tal, tal, tal. A partir da situação, digo ele. Galera, o que eu preciso saber não está no texto. São quatro pessoas. Deixa eu até botar aqui. Você tem aqui, vou botar aqui uma tela em branco, você tem S1, S2, S3 e S4. Você tem isso, S1, S2, S3 e S4. E aí, galera, ele diz que apenas dois mentiram. Vou botar aqui só dois mentiram, né? Mentiram. Beleza? Só dois mentiram. E aí, ele diz que não foi possível. Aí, escolhendo o acaso, dois entre os quatro para nós novos depoimentos, então você vai ter depoimentos de dois. A prioridade é apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório. Então, você vai ter dois interrogatórios, o primeiro e o segundo. E aí, você não sabe quem mentiu. Então, vamos assumir que o S1, só para ter uma ideia, o S1 e o S2 mentiram. Porque foram só dois que mentiram. Se o S1 e o S2 mentiram, o S3 e o S4 falaram a verdade, correto? E aí, eu vou distribuir os interrogatórios possíveis. Quais são os interrogatórios possíveis? Fixa o S1. Pode ser o S1 com o S2. Pode ser o S1 com o S3. Vai sempre para frente. Mesma coisa. S3 e S1, a mesma coisa, tá? Pode ser o S1 com o S4, correto? E aí, o S1 já foi com todo mundo, ó. Foi com o S2, foi com o S3, foi com o S4. Agora, vai o S2, ó. O S2 vai com o S3, vai com o S4, né? S2 com o S3. S2 com o S4. E agora, só tem o S3, que só vai para frente. S3 e S4. Beleza? Show? Aí, ele quer a probabilidade, pessoal, de que apenas um deles ter mentido no primeiro interrogatório. Ou seja, eu tenho que ver em quantos casos só tem um mentindo no primeiro interrogatório. Se você reparar essa primeira linha aqui, os dois estão mentindo. Por quê? Porque o S1 e o S2 falam mentira. Agora, o segundo caso, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e a quinta linha, elas servem para mim. Por que elas servem para mim? Porque nelas só tem um mentindo no primeiro interrogatório. Então, como fica essa probabilidade? Vai ficar o que eu quero, quatro, num total de seis casos. Porque eu tenho seis casos, o primeiro caso, os dois mentem, e o último caso, nenhum dos dois mentem. Então, são quatro casos que só no primeiro interrogatório o cara está mentindo, num total de seis. Beleza? E aí, ele afirmou para a gente que isso era superior a 50%. Ó, maior... 50%, 0,5. O que é 50%? Maior que 0,5. E aí, o que o pai te ensinou, velho? Simplifica aqui logo. Divide por dois. Isso daqui vai dar dois terços maior que 0,5, que é 5 sobre 10. Show? E você vai dividir ou vai multiplicar cruzado? Vai multiplicar cruzado, mantendo sempre esse cara aqui. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 5 é 15. 20 é maior que 15? Sim. Se minha resposta for sim, o item está certo. Acabou. Zero trauma. Está aí a resposta. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo? Maravilha? Maravilha, então. Questão legal. Dá uma ideia maneira para vocês. Bora fazer a próxima. Bora lá? É... Pula o texto. O texto. Considere que Marta não coma salgado, nem beba... Opa, como aí? Marta não coma salgado, nem beba refrigerante. E que o seu lanche contém apenas uma comida e uma bebida. Nessa situação, consideramos todas as opções do cardápio da lanchonete E todas as opções de lanche com apenas uma comida e uma bebida Escolhendo seu acaso, uma dessas opções A probabilidade de que ela não agrade Marta é inferior a 70% Então a probabilidade de não agradar Marta é inferior a 70% Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso Renato? Primeira coisa, tem aqui no texto Em um intervalo para a assistente de administração Marta Foi uma lanchonete cujo cardápio oferecer Sete tipos de salgados Quatro tipos de bolos Três de tapioca Sucos de três sabores Cinco tipos de refrigerantes Beleza, eu tenho isso Eu vou abrir até uma tela em branco para a gente ter mais espaço Então vamos lá Eu tenho salgado, vou separar comida e bebida Vou separar comida e bebida Vou ter que ver comida e bebida Beleza? Comida E aqui eu vou separar a bebida Show? Vai ficar legal Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp Que tu vai ter... Do WhatsApp não, perdão No canal do Telegram Que tu vai ter acesso a tudo isso, tá? Então comida, vamos lá São salgados, são sete Salgados são sete Bolos são quatro E tapioca e tapioca são... Quantas tapioca? São três tapioca Num total de 14 Show de bola? Meu total são 14, né? Sete mais sete, 14 Agora a bebida Eu tenho Sucos São três E refri... Refri, né? Refri São cinco Beleza? Num total Já separo o total Tá falando de probabilidade De oito Show de bola Aí, ó Deixa eu fazer minha divisória aqui Aí ele quer a probabilidade, pessoal Do quê? O que ele quer a probabilidade? Quer a probabilidade De não agradar a Marta Ele falou que a probabilidade De escolher Uma comida E Uma bebida Que não agrade Marta Marta Ele falou que isso é o quê? Inferior? Inferior a setenta por cento Ou seja, menor que setenta por cento Vamos na nossa Ai, meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Aí, ó Você provavelmente vai pensar assim Cara Vamos ver o que não agrada a Marta A Marta, ela não come salgado Nem refrigerado Nem bebe refri Então Salgado não agrada Refri não agrada Botei aqui o que não agrada E aí você pensa assim Cara Pra não agradar a Marta O que que tem que acontecer? Ela não pode Ter salgado na comida E não pode ter refri Na bebida Tá meio certo Tá um terço certo Porque tá um terço certo, galera Porque Pra não agradar a Marta Pode acontecer de A comida não ser salgada E o refri E a bebida não ser refri Mas, por exemplo Se eu tiver A comida não sendo salgada A comida pode ser bolo E tapioca Só que aí A bebida Obrigatoriamente Vai ter que ser suco Se eu Considerar apenas o caso Que Ah, não tem salgado Na comida E não tem refri Na bebida Eu tô esquecendo O caso da comida Que agrada E a bebida Que não agrada Porque pode acontecer isso Pode ter uma combinação De comida que agrada E bebida que não agrada Então a melhor maneira De fazer Ou o contrário também Eu posso ter uma combinação De comida que agrada E bebida que não agrada Ou Bebida que agrada E comida que não agrada A melhor maneira De fazer isso E acabar com tudo Essa probabilidade De ter uma bebida Que não agrada Você faz sempre assim Sempre que tu quiser Ah, não faz isso Você faz pela exclusão Qual é a exclusão? A exclusão vai ser O total Menos o que agrada Menos comida e bebida Que agrada Por quê? Uma vez que eu acho As chances de comida E bebida que agradam Correto? E diminui o total Com certeza tem aquilo Que não agrada Beleza? E bebida Que agrada Tá bom? Esse é o grande bisu Esse é o grande bisu O grande pulo do gato O total em probabilidade É um Menos Comida e bebida Que agrada Galera O que eu quero? Comida que agrada Quantas são? Sete Só de somar Quatro mais três Sete Num total de Quatorze Bebida que agrada Quatro mais três Sete Vezes Porque é E Comida que agrada Bebida que agrada Bebida que agrada São Só suco Três Num total de Oito Beleza? Devemos simplificar De vez em quando De vez em sempre Sempre Vou dividir em cima e embaixo Por sete Tuf Tuf Aí vai ficar Um menos Meio Vezes Três oitavos Show? Então vai ficar Um menos Três Dezesseis avos Maravilha? E aí como é que eu resolvo Isso daqui, gente? Ó Importância da matemática básica A mais probabilidade É mais avançada Mas a base Te pega Dezesseis Vezes Dezesseis Menos Três Isso daí vai dar Treze Dezesseis avos Beleza? Então isso daí vai dar Treze Dezesseis avos Maravilha? E agora, galera O que que eu vou fazer aqui? Vou comparar isso Com Setenta por cento Eu tenho que ver se Treze Dezesseis avos É menor Que setenta por cento Setenta por cento É setenta Sobre cem Correto? Aí eu vou cortar o zero aqui Ó Tuf, tuf E vou cruzar Treze Vezes dez Dá Cento e trinta Menor Que dezesseis Vezes set Quanto é dezesseis Vezes set Cento e doze E aí, galera? Cento e trinta É menor Que cento e doze? Cento e trinta É menor Que cento e doze? Não Então o nosso item Está errado Maravilha? Caraca, legal Essa Muito legal Você faz Pela exclusão O que faz Pela exclusão Total E probabilidade Sempre é um Sempre é só Toda vez Renato Só toda vez É um Comida e bebida Que agrada Cara, se tu quer O que não agrada Tu faz o total Menos o que agrada Faz pela exclusão Porque quando eu pego Porque quando eu pego Total de casos E tiro aquilo Que agrada Com certeza ali Está só o que não agrada Então, matou Matei a questão Usei a seu favor O que você precisa Beleza? Ó, aqui chegamos ao fim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tava tão bom Tava Vambora Aqui estão, ó Minhas redes sociais Rede social do Matemática Pra passar Segue a gente Pra quebrar tudo E agora, ó Acima de tudo Nunca pare de acreditar As aventuras de pi Cara, acima de tudo Nunca pare de acreditar Nunca pare de acreditar No seu sonho Na sua vontade E o mais importante Faça por onde Beleza? Galera, muito obrigado a todos Estou aguardando você Semana que vem Tem aula pra PRF E você Que quer dar o próximo passo Quer chegar no resultado Quer ser aprovado Estou te aguardando Nas aulas do curso Valeu? Clica aí Estou te aguardando Um abraço Até a próxima